Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, dando um abraço fraterno à nossa querida, queridíssima Tânia. Seja sempre muito bem-vinda, que já sabemos da contribuição que Vossa Excelência vai dar mais uma vez ao Parlamento Estadual e à população do Rio de Janeiro. Mas, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venha esta tribuna, senhor presidente, falar de uma organização não governamental e do seu coordenador. Vem falar aqui da ONG Afrorreg e do seu coordenador, que não sei se atende pelo pseudônimo, pelo nome ou pelo vulgo de José Júnior, não sei, tenho dúvidas. A ONG Afrorreg é uma espécie de franquia, porque não é apenas uma só, tem vários CNPJs. Então, são várias ONGs com o nome de Afrorreg, tendo sempre o mesmo coordenador, o senhor José Júnior. A ONG Afrorreg, sendo contratada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, do município, para prestação de vários serviços, todas as contratações sem licitação. O argumento expendido pela administração municipal, um argumento conhecido, notória especialidade. não sei aonde encontraram a notória especialidade para conferir exclusividade. Outras organizações não governamentais se manifestaram, dizendo que se porventura houvesse o certame licitatório, teriam participado, não reconhecendo esta notória especialidade. Imagino, embora não pertença eu à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, mas vou provocar, que o Conselho de Contas do município, Tribunal de Contas do município, há de investigar esta contratação, mas eu sei que as ONGs Afrorreg têm contratos com o Governo Federal e muitos com o Governo Estadual, em diversas áreas da administração pública, também sem licitação. aliás, em alguns casos, não realiza o serviço, tenho denúncias comprovadas sobre isso, mas presta contas para receber o recurso público correspondente ao contrato assinado. Então, a ONG Afrorreg, ou as ONGs Afrorreg, merecem ser investigadas. Tomarei, inclusive, a iniciativa, pelo menos, através de projetos de resolução, de propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as ONGs Afrorreg. Mas tem também o seu coordenador, o senhor José Júnior, que, aliás, se apresenta sempre publicamente como um homem bem relacionado. tira fotografias com autoridade, ele transita por vários gabinetes, mas transita também por vários escaninhos. Aliás, na última campanha eleitoral, um candidato à presidência da República chegou a inseri-lo no rol daqueles que elaborariam as suas políticas sociais. Tenho certeza absoluta que o candidato não tinha conhecimento da trajetória de vida e das estripulias praticadas pelo senhor José Júnior. Mas agora, a revista Veja, do último domingo, traz uma matéria muito interessante. Um traficante de entorpecentes, que não sei porquê ainda, mas é considerado o criminoso mais procurado do Brasil. Dá uma entrevista e a revista registra o seguinte. As duas sessões de entrevista que deu a Veja, de mais de sete horas, foram intermediadas por um ex-comparsa que deixou o crime e hoje trabalha na ONG Afrorreg, a qual Playboy recorreu para tentar negociar uma rendição. A repercussão da matéria fez com que o senhor José Júnior se apresentasse, ele mesmo, como mediador da tentativa de recuperar esse criminoso para ser submetido às barras dos tribunais. E diz que visitava várias vezes. Mas, sabido que é, disse depois que a intermediação feita por ele tinha a participação de um delegado de polícia e do Ministério Público, sem dizer nome. Aliás, a matéria também acusa policiais de corrupção, acusa policiais recebendo propina, sem dizer nome, genericamente. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o senhor José Júnior é useiro e vezeiro em dizer que corre risco de vida. Tem policiais civis e militares contratados para o fazimento de sua segurança. Se deixa fotografar com policiais, inclusive, usando as roupas próprias da atividade policial. Eu, quando vi, na justificativa, ele dizer que estava realizando essa atividade para que o playboy se apresentasse à polícia, mas com o conhecimento de um delegado e do Ministério Público, aí eu me assustei, me assustei, porque ele, José Júnior, presta serviços, inclusive para a própria polícia. Tem um projeto chamado Papo Responsa, projeto para recuperar, para fazer palestras em escola, etc., que não é realizado, mas tem a prestação de contas. De qualquer maneira, senhor presidente, esta matéria publicada pela Veja expõe quem é o senhor José Júnior, que se faz acompanhar de vários criminosos e, em vários casos, alguns que vão sendo assassinados. Inclusive, o Tuxinha, na mangueira, ultimamente. Aliás, o Tuxinha, que ele disse que trabalhava para o Afrorreg, que tinha deixado o tráfico, que ganhava R$ 2 mil por mês com uma handover, aliás, igual a que o José Júnior tem. Então, senhor presidente, vejo da tribuna dizer, não só estou entrando com um projeto de resolução para que possamos um dia, e de preferência o mais rapidamente possível, realizar uma CPI para investigar a ONG Afrorreg e verificar a cumplicidade, a conivência, o trânsito que tem o senhor José Júnior em várias esferas administrativas. A ONG Afrorreg, pelos contratos sem licitação, que me leva à certeza tratar-se de desvio de recursos públicos, e o senhor José Júnior, que sem nenhuma dúvida, se pelo menos antes, alguém poderia duvidar, agora não. É uma associação ao tráfico. Confessa, porque ele mesmo diz, agora, vou, estou marcando, um encontro, uma audiência, com o Procurador-Geral de Justiça, e tentando também um encontro com o Secretário de Estado da Segurança Pública. Quero saber se ele tem autoridade, tem poderes, competência para fazer esta mediação, ou se ele, ao mesmo tempo, que participou de um encontro para acusar genericamente policiais de práticas corruptivas, se tinha verdadeiramente o conhecimento do poder público, das instituições encarregadas da investigação criminal, do controle da atividade policial, que é o Ministério Público. Quero saber. Por quê? Se, por ventura, ele depois procurou justificar, ele envolveu, então, instituições, como a nossa Polícia Civil, e o Ministério Público, através da citação de que havia um delegado de polícia e alguém do Ministério Público participando com ele dessas tratativas. Então, senhor presidente, é preciso, o mais rapidamente possível, serem tomadas providências para barrar as atividades de alguém que, talvez com o patrocínio, inclusive, porque, para concluir, senhor presidente, o Afroreg é um instrumento do sistema globo, assim como o Viva Rio, assim como o Disque Denúncia, mas o senhor José Júnior, me parece, já foi longe demais e é preciso fazer uma investigação. Poderemos, ah, não vamos prejulgar, mas deixar de investigar significa sucumbir a fatos que, obviamente, contribuem negativamente para a segurança pública do nosso Estado. Então, que ele, senhor José Júnior, queira fugir das afirmações que fez juntamente com o Playboy, acusando policiais de corrupção sem qualquer, sem qualquer prova, aleatoriamente, genericamente, que ele possa também responder por isto. Senhor presidente, além do Ministério, do Procurador-Geral de Justiça e do Secretário de Segurança, estou procurando também me reunir com as entidades representativas dos policiais civis e militares para que as entidades possam também tomar as suas providências no sentido de fazer com que o senhor José Júnior assuma a responsabilidade por aquilo que afirma. Obrigado, deputado.